Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e eu estou aqui com... Comigo de novo, o Alan aqui presente mais uma vez aí. Dessa vez compartilhando um pouco mais a experiência dos jogos de luta aí, como sempre nos reviews e tudo mais. E hoje a gente vai falar de um bagulho muito louco, né Caio? Exatamente, meus amigos. Aproveitando todo esse hype que foi criado em torno do anúncio de Mortal Kombat 11, e meus amigos, hoje nós traremos aqui para vocês os 5 fatalities para nós mais criativos barra grotescos de Mortal Kombat 9. Então se você quer saber quais são esses fatalities mais criativos barra grotescos, não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação aqui dos nossos vídeos, galera. É a nova regra do YouTube, se você não ativa o sininho, você não recebe os nossos vídeos. Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanius, vamos começar aqui essa listinha maravilhosa. Só lembrando também que esse é do Mortal Kombat 9, e teremos mais um vídeo também com os fatalities do Mortal Kombat 10, olha aí, que vai sair no mesmo dia da TGA. E eu passo a palavra para você, meu amigo Alanius, para você dizer aí o primeiro fatality da sua listinha. O primeiro que eu gostaria de comentar, ele não é um fatality muito pesado, né? É bom começar levinho ali, tranquilo. O primeiro da lista é o Fatality 1, o Scorpion no Mortal 9, onde ele corta o oponente ao meio. Ele corta fora a cabeça do cara, e aí quando a cabeça está girando no ar, ele corta com a espada. Esse é um fatality que eu acho ele muito legal. Ele é um fatality violento, mas ele é muito criativo e ele é um pouco elegante, né? Os efeitos de câmera que são colocados ali dão um toque muito especial para esse fatality. E, cara, é o Scorpion, né? Também. É, exatamente. Simplesmente a melhor personagem do jogo, gente. Não podia faltar na menção aqui, né? Vamos lá, gente. Então, o meu fatality agora, o segundo da nossa querida listinha aqui. E eu preciso citar aqui, meu amigo, o nosso querido monge Kung Lao, que eu acho que é o fatality número 2, não é isso? Acho que o primeiro é o que ele taca o chapéu, e o segundo é onde ele coloca o chapéu no chão, como se fosse um serrote ou uma coisa do tipo assim, que começa a rodar e ele pega as pernas do seu oponente, né? E começa a puxar em nossa direção, vamos dizer assim. E é um fatality, assim, ele não é tão criativo, né? É uma coisa que a gente já imaginava do Kung Lao, pelo seu chapéu cortante e tudo mais aí. Só que ele dá uma certa agonia, cara, quando ele tá executando o fatality, principalmente pra gente, né? Pra nós, homens, onde as nossas partes baixas estão localizados na primeira região que pega na serra. Então... E deu coisa. Exatamente, cara. Não é uma coisa muito legal de se ver, entendeu? Quando ele vai puxando cada vez mais ali, vai dando uma agonia, cara, quando vai chegando perto. E quando começa a cortar, meu amigo, você fala... Ai, meu Deus. Castrou de vez ali. Bora lá, então, pro terceiro, meu amigo. O terceiro da nossa lista vai para o fatality da Symbil, em que ela pega o oponente e ela grita no ouvido dele até a cabeça do cara estourar. Esse é um fatality que ele dá gosto de ver, assim, né? O momento que ela pega ali, ela começa a gritar. E aí, aquela explosão que dá até em câmera lenta, assim... É até estranho falar isso, mas ele é estranhamente prazeroso. Temos um psicopata no vídeo, gente. Mas vamos lá, Caio. Qual que é o quarto da lista? Vamos lá, então. O quarto aqui da nossa listinha, meu amigo. É da nossa querida Scarlet, cara. A personagem que apareceu aí no Mortal Kombat 9 e não apareceu no 10. Que o poder dela é basicamente o sangue, né, cara? Ela tem uma certa afeição com o sangue, assim, mulher mais cruda, mais esquisita. O fatality dela, cara... Eu poderia citar um, mas a gente pode citar aqui até mesmo os dois dela, que são basicamente a mesma coisa, só que em posições diferentes. O primeiro dela é quando ela corta, dá aquela fatiada no pão, assim, né, no pescoço do cara. E começa a jorrar aquele zanguezinho, assim, na tela. Só que ao invés de jorrar na tela, né, gente, jorra nela, né? E ela adora sangue, ela bebe sangue, não bebe água, não, entendeu? É foda. E ela começa meio que a se banhar, cara, com o sangue do cara, assim, sabe? E o segundo fatality dela é basicamente a mesma coisa, só que ela dependura o cara, né? Coloca o cara como se fosse um chuveiro em cima dela. Aí começa a cair o sangue e alguns pedacinhos e algumas coisas, entendeu? Começa a cair nela também ali do cara. Por que que eu trouxe esse fatality e eu achei ele, assim... Ao mesmo tempo que ele é criativo, ele é grotesco pra caralho também. Eu não sei se você já assistiu, brother, um filme que chama Hostel. Hostel é aquele filme e o albergue, né? Exatamente. Esse aí mesmo. Tô ligado com o que é, tô ligado. Dá aflição àquele filme. É muito tenso, cara. Eu não consegui assistir aquele filme todo, nenhum deles, entendeu? Eu acho que já tá até o albergue 9 aí, tá que nem premonição essa bosta. Mas essa cena em específico que acontece é no albergue 2, se eu me lembro bem. Que uma mulher também, ela faz basicamente o que a Scarlet faz. Só que ela tá com, tipo, um foice, alguma coisa do tipo assim. E ela vai e corta a pessoa que é capturada, né? Onde eles fazem essas sacanagens com ele lá nos hostels. E ela começa justamente a se banhar do sangue da pessoa, cara. É muito tenso. Eu lembrei na hora, quando eu vi esse fatality da Scarlet a primeira vez. Aí eu lembrei do filme e falei, caralho, eu não acredito que eles fizeram isso, cara. Eu queria fazer um comentário a respeito desse segundo fatality da Scarlet. Ele tá entrando mais como uma menção honrosa aqui. Ele tem tudo do que a gente tá falando aqui. Ele foi criativo e tal, e é grotesco pra caramba. E eu achei ele nojento, porque se levar em consideração que o que ela cortou ali foi o destino grosso do cara, o que tá caindo em cima dela, deixa pra lá. É, pois é. Você já imagina, né, gente? O que que tem aí, né? Mas então vamos lá pra nossa quinta indicação aí, meu amigo. Que a gente combinou, galera, pra vocês ficarem cientes aqui, que essa quinta indicação seria um que nós dois concordamos que seria o mais tenso. Então eu te dou as honras, cara. Esse fatality, eu lembro que quando eu vi ele a primeira vez, me deu uma aflição muito grande, porque eu não esperava que fosse acontecer isso. Que é o fatality do Noob Saibot, onde ele cria um clone de sombra. E ele faz o que, meu amigo Kai? Ele pega as pernas do cara e simplesmente um começa a puxar um na direção contrária do outro e começa a rasgar o caboclo no meio, cara. O mais tenso desse fatality, além de tá rasgando o cara no meio, e eles foram tão cruéis com o negócio que quando eles começam a puxar e começam a rasgar o cara no meio, você sente a força que os dois tão fazendo ali, né? O clone e o Noob, e vai rasgando. Nossa, cara, é muito tenso. É muita agonia. Eles animaram de um jeito que você percebe os frames de impacto, vamos falar assim, os momentos de impacto, porque ele rasga e trava. Aí ele rasga e trava. Então isso passa aquela sensação de força, né? Que tá acontecendo ali e dá uma aflição muito grande, cara. Meu, a primeira vez que eu vi esse fatality, eu me imaginei na situação do cara ali, mano. Sim. Mas então é isso, meus amigos. Essa aqui foi a nossa listinha aí dos 5 fatalities mais criativos barra grotescos de Mortal Kombat 9. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Teremos um vídeo também com esses fatalities aí dessa mesma categoria, né, Alanius, do Mortal Kombat 10? Exatamente. Fiquem ligados aí pro próximo, porque o próximo provavelmente vai estar mais legal ainda, porque os fatalities do Mortal Kombat X, eles são realmente bem especiais. Bem especiais. E eles conseguiram ser piores, cara, piores no sentido, assim, de mais grotescos e mais cruéis, tá? Do que eles foram no Mortal Kombat 9, cara. Então fiquem ligados aí, meus amigos. E se você gostou do vídeo mesmo, deixa o seu like aí embaixo. Não se esqueça de comentar também. A gente trouxe aqui esses 5 fatalities que a gente citou, mas se você achou algum outro mais criativo, grotesco do que esses que a gente citou, fica à vontade pra poder colocar aqui nos comentários. E a gente vai gostar de conversar muito com a respeito disso com vocês, né, de fatalities do Mortal Kombat, como não, né, cara? Se inscrevam no canal, ativem o sininho novamente aí, meus amigos. É muito importante vocês ativarem pra poder ficar atentos aí às notificações dos próximos vídeos. E vamos ficando por aqui, Alanius. Não deixem de compartilhar o vídeo com a galera, se vocês gostaram do vídeo. Isso dá um puta de incentivo pra gente continuar a produzir mais conteúdo. A gente cresce junto e traz sempre coisas mais legais aí, cada vez mais conteúdo pra vocês. Exatamente, meus amigos. Então, um beijo sedoso e gostoso e molhado na bundinha de todo mundo aí, gente. E vou dar uma mordida também pra poder combinar o fatality. E vou dar uma mordida também pra poder combinar o fatality. E vou dar uma mordida também pra poder combinar o fatality.